Oi turminha, cheguei. Então, a tia veio aqui trazer pra vocês o quadro do alfabato que a tia tinha prometido. Esse quadro a tia vai apontando as letrinhas e vocês deverão reconhecer. A mamãe e o papai irão gravar vocês, a mamãe e papai irão gravar vocês reconhecendo as letrinhas e enviando pra mim na agenda virtual, ok? Então, vamos lá. A mamãe e papai irão gravar vocês. A mamãe e papai irão gravar vocês. A mamãe e papai irão gravar vocês. Então, é isso aí, galerinha. Estou aguardando o vídeo de vocês, ok? Beijos!